Do turismo e das escavações, bem comum em unidades para o exterior, aróprios egípcios saquearam as ruínas em busca de artefatos para vender e desmantelaram monumentos antigos para usar suas gilas ancestrais em suas construções. Em 1858, deu-se um grande passo na conservação da herança do Egito, quando o vice-rei criou o Serviço de Antiguidades. Apoiado por uma equipe de estudiosos estrangeiros, Auguste Mariette controlou o serviço com mão de ferro. Ele executou seu trabalho no Egito e na Núbia, intervindo em quase todos os principais sítios. Consciente da necessidade de conservar os artefatos desenterrados no Egito, Mariette solicitou a criação de um museu com essa finalidade em 1858. Esse foi o predecessor do atual Museu Egípcio. Gaston Masperrault, o sucessor de Mariette, expandiu e reorganizou o Serviço de Antiguidades, incentivando a regulamentação da exportação de artefatos. Os estudiosos franceses controlaram o serviço até cedê-lo aos egípcios nos anos 50. Em meados do século XIX, a egiptologia foi rapidamente legitimada como disciplina dentro das instituições privadas e sociedades científicas. Jean-Claude Gauvin, um arquiteto, arqueólogo e ex-pesquisador francês, agora se especializa na reconstrução artística de cidades e monumentos antigos. Até o momento, ele já criou mais de 800 desenhos, que incluem três volumes concentrados na reconstrução do Egito Antigo. Sua obra é extremamente minuciosa e pode ser encontrada em livros e museus ao redor do mundo. A equipe ficou muito feliz em trabalhar com Jean-Claude Gauvin na recriação do Egito para o jogo. Nas 19 aquarelas exclusivas que ele criou para a equipe, Gauvin se baseou em dados científicos e os extrapolou para oferecer uma interpretação completa de vários locais e monumentos do Egito Antigo. A equipe usou os seus esboços e as imagens renderizadas como referências na construção do mundo de Assassin's Creed Origins. Embora a rica cultura religiosa do Egito Antigo e seus monumentos mortuários continuem sendo investigados, a egiptologia moderna mudou seu foco. Em vez de se concentrarem apenas em recuperar artefatos impressionantes, os egiptólogos de hoje procuram ampliar o acervo de conhecimentos. No passado, a egiptologia se desenvolvia nas escavações. Embora o trabalho nos sítios arqueológicos continue, a maior parte dos esforços se dá em bibliotecas e arquivos. Hoje, a arqueologia no Egito se baseia numa abordagem interdisciplinar, em que egiptólogos tradicionais são ajudados por uma grande variedade de cientistas de outras disciplinas e novas técnicas não invasivas. Os dados de GPS, as imagens por satélite e os radares de penetração no solo ajudam os arqueólogos a saberem o que há embaixo da Terra antes de escavá-la. Legenda Adriana Zanotto